Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo a cada Imperador Bay, e recentemente eu consegui um Strike God Ship, que é uma peça adicional que transforma God Valkyrie na Strike God Valkyrie, um layer de ataque cravado que possui bastante recuo e muito impacto, e é claro que eu queria saber se ela é competitiva com esse ship aqui. Então, eu fiz o que qualquer pessoa normal faria, e montei o combo Strike God Valkyrie 7 Meteor Variable, e eu quero ver como é que ela vai se sair contra outros 4 combos da época de Bay Blade Burst God. Temos o Galaxy Zeus, Outer Atomic, o Blast Genius, Five Heat Destroy, o Twin Nemesis, Zero Glaive Revolve, e o Spriggan Requiem, Zero Glaive Bearing. Então, bora pras batalhas todas até 3 pontos. Vamos começar contra o Galaxy Zeus. Agora nós, Strike God Valkyrie, vai pro ataque Variable, acelera bastante, com pouca resistência, né? Então isso aqui pode ajudar no ataque da nossa SGV. E temos 1x0 pro Galaxy Zeus. Eu percebi que eu tava com o meu Variable que não tá gasto, então eu troquei pelo que tá melhor. Vamos lá. Galaxy... Star Shot. Agora sim! Olha a velocidade disso, bem melhor. Mas mesmo assim, a SGV perdeu bastante energia nessa. E temos 2x0. Galaxy Zeus, Strike God Valkyrie, vale o ataque. Aê, temos um Burst! Legal, estamos em 2x2. Galaxy Zeus, Strike God Valkyrie. Beleza, temos um Overfinity, então o Strike leva essa por 3x2. Vamos então contra o Twin Nemesis. Strike God Valkyrie, vamos lá. Variable já perdeu bastante energia, acabou não pegando um bom padrão de movimento. Temos 1x0 o Twin Nemesis. Twin Nemesis, Strike God, vamos lá. Um pouco de Snipe, hein? Ok, temos um Overfinity, então. 1x1. Interessante como a Strike tem muito mais ataques do que uma God Valkyrie normal. Vamos lá. Bateu muito nas paredes. Essa aqui eu acho difícil ela conseguir ganhar. 2x1. Vamos lá. Twin Nemesis. Strike God Valkyrie. Beleza, mais um Overfinity. 2x2. Essa vai ser a última jogada que não deu um empate. E de primeira nós temos um belo Overfinity Strike God Valkyrie, 3x2. Agora é a vez do Blast Genus com o Destroy, com o primeiro campeonato mundial do Beyblade Burst e a Valkyrie abre com o Overfinity, 1x0. Essa aqui foi um dos combos usados do Twin Tree do Burst Redash, se eu bem me lembro do Blast Genus com o Justeroy. E essa Strike God Valkyrie avança, mas ela já perdeu bastante energia. O Blast Genus tem mais resistência. E essa aqui, acho que ficou para resistência. Vai ser assim, 1x1. Blast Genus. Strike God Valkyrie. Vai para o ataque. Vai para o ataque. Quase consegue o Over e encaixa o Burst. Incrível. Strike God Valkyrie, 3x1. Agora esse é o adversário que eu duvido que ela bata, que é o Spriggan com 1x0. Vamos lá. Cara, não dá. Essa equalização do Spriggan é muito boa. É super difícil de conseguir bater ele na Lady. 1x0. Spriggan. Strike God. Abre bem, mas perde energia muito rápido nessa rodada. Esse é o problema do Variable, né? Ele gasta energia muito rápido. E aí o Spriggan faz um 2x0. Spriggan. Requiem. Strike God Valkyrie. Nossa, belíssimos impactos da Valkyrie. Mas o Spriggan ficou dentro da arena e agora ela não vai conseguir fazer muita coisa. E é o que eu imaginava mesmo. 1x3x0. Vamos ver o Spriggan forte. O que será que acontece? É, deu sorte. No final, a performance da Strike God Valkyrie foi bem melhor do que eu esperava. Mas não é como se ela fosse perfeita. Tudo bem que o Variable é um driver bem temperamental. É bem difícil de usar. Mas eu acho que a Valkyrie se saiu bem. A maioria desses combos não eram combos super competitivos. Não eram combos, assim, tão comuns. Tirando do Spriggan. E esse combo fez um 3x0. Então, se você pegar outros Bs que eram mais comuns na época de God. Como um Drain Fafnir. Um Nightmare Longinus. Aí eu acho que a God Valkyrie sofreria um pouquinho mais. Mas mesmo assim, acho que ela mudou muito bem. Gostei dos resultados. Eu espero que você também tenha gostado. Então, se gostou, não esqueça de deixar o seu like. De comentar aí embaixo o que achou. Não se esqueça também de se inscrever no canal. E ativar o sininho para não perder os futuros vídeos. Que saem todos os dias às 9h30 da manhã. Mais uma vez, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. E a gente se fala numa próxima. Quem sabe? Até mais. Até mais.